Olha só essa notícia que eu trago agora, nova composição das câmaras municipais pelo Brasil terão 43 vereadores eleitos com a bandeira e as propostas do MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na totalidade lançou 603 candidatos em 15 estados. Durma com essa, Bruno Musa. Perdão, pois é. É o que a gente tinha falado, né, Adriana? Eles não podemos menosprezar que eles seguem aí, eles seguem aí. É, com mais ou menos força e é por isso que é tão perigoso o Boulos na maior cidade, como eu falei, do Hemisfério Sul. Porque isso passa uma mensagem de que transgredir a propriedade privada é permitido, que vale, que a Constituição brasileira que já dá certa subjetividade no que é considerado propriedade privada, uma vez que ela até se submete a, ela é privada, mas ela tem que servir ao interesse público. O que seria o interesse público? É algo subjetivo também. Então, quanto mais pessoas eles conseguem colocar dentro do sistema, mais eles terão força para colocar a subjetividade da Constituição a serviço deles. Ou seja, que invadir algum tipo de propriedade é permitido e não há segurança jurídica, não há segurança econômica, segurança social alguma que atraia investimento, que é tão urgente e necessário num país onde o Brasil tem 16% de taxa de investimento frente ao PIB, abaixo da média dos emergentes, que é na casa dos 20%, como é que nós conseguiremos atrair investimento se a gente não tem hoje segurança jurídica, uma vez que, parafraseando Pedro Malan, o Brasil até o passado é incerto, ou seja, aquilo que já foi definido pode ser alterado e você é obrigado a pagar, e mais, você ainda tem dentro do sistema vereadores eleitos ou prefeitos que acabam por entender que a invasão de propriedade, ela deve ser legitimada. Então, o Brasil se torna um país não investível, como muito bem falou Bill Ekman, um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Triste momento que a gente tem que fazer força para que isso não cresça. Triste mesmo. Aqui no chat alguém escreveu, não é possível com um monte de eles, pois é, e é possível sim, já imaginou você gostaria de ter um vereador representando você, líder do MST, sob as asas do PT? Dureza, hein?